Música Fala galera, bem vindos ao canal Night Gamers e como prometido essa semana, 1 Cavaleiros do Zodigo Como vocês já viram aí no título, Ceia de Pegasus Galera, eu falei que ia mostrar o Saga, deixa eu mostrar ele pra vocês aqui, ó Tá aqui, tá? Deixa eu mostrar assim Aqui, tá o Saga aqui já Era pra ser essa figura que eu pulei a sequência de figuras aqui Porém, mais pro lado que o Saga, tá o Ceia que eu realmente esqueci de postar Eu achei que já tinha feito o unboxing do Ceia E pra minha surpresa, está com todos os lacres e tudo, quando eu fui conferir aí no canal Ele entrou na fila, saiu e agora finalmente estou mostrando pra vocês o Ceia de Pegasus, o Cavaleiro EX, tá legal? Então hoje eu vou fazer o unboxing desse Cavaleiro de Bronze Vai ficar faltando somente o Ioga, né? Como da maioria dos colecionadores aí só está faltando o Ioga Então, como vocês sabem, as figuras dos Cavaleiros de Bronze EX, elas trazem a armadura quebrada e a armadura normal Tá? Ela traz a armadura, vamos dizer assim, consertada Então eu monto o Object com a armadura quebrada, deixo no Object, tá? E o Cavaleiro eu monto com a armadura normal E a gente ganha tempo, o vídeo também fica um pouco mais rápido Porque não tem necessidade de mostrar as duas versões, né? O Object com a armadura normal e a armadura quebrada O Cavaleiro com a armadura normal e a armadura quebrada Eu nunca fiz assim Tá bom? Então, sem mais delongas, vamos abrir Essa caixa, vamos tirar aqui os lacres Vamos lá, deixa eu pegar meu estilete aqui Tá? A gente tem que tirar o lacre de toda a lateral da caixa Porque essa luva aqui, ela precisa sair completamente Senão você não tem acesso à figura Então a gente tira assim, essa luva, né? Essa capa extra Vamos tirar Tá enroscando aqui em algum lugar Aí saiu Ah, tava enroscando aqui nesse durex Tá? Então tá aqui, essa é a famosa Proteção, né? A famosa capa da caixa E aqui a gente tem a caixa da armadura do Pegasus Vamos abrir e mostrar os blisters Então tá aqui, essa é a caixa aberta, né? Abri pela parte de cima, vamos tirar Olha só, vazio O primeiro blister tá aí, como vocês podem ver Traz o personagem, partes das ombreiras, né? Braços e pernas do Seiya, né? No caso, traz aqui também o elmozinho dele E aqui aquelas proteções que vão em cima do punho e tal Tá aqui, esse é o primeiro blister O segundo blister, nada mais do que o object, né? As asas do Pegasus, o peitoral Aqui a gente tem a parte da cintura, o cinto dele, né? Aqui algumas outras peças que eu preciso dar uma olhadinha direitinho Pra ver o que que é É o segundo blister da figura E eu não costumo deixar o personagem com as asas, tá? Eu deixo somente o object com as asas, eu acho mais bacana Do que com as asas no personagem Vamos pro último blister Aí agora sim, tá aí o último blister Deixa eu parar aqui Como vocês podem ver, traz completamente a armadura toda destruída, né? Deixa eu mostrar de pertinho pra vocês verem aqui, ó Ela vem com esses riscos, né? Esses trincados aqui Muito legal mesmo Tá? Muito bacana É... A figura EX tem essa vantagem Traz aqui algumas faces, né? Do Seiya Tá dando pra ver direitinho aqui E eu vou falar um pouquinho mais do personagem Do Cavaleiros Da estreia do filme No review da figura, tá bom? Então, agora que vocês já viram aí os blisters Eu vou montar o object e o personagem E voltar com o review da figura, tá ok? Vamos lá Bom, galera, então Como vocês já estão vendo aí Aí está o object do Seiya de Pegasus, né? Esse object que é muito bacana Ele tem uma leve diferença, né? Por causa do formato da armadura Quem lembra da primeira versão, a V1 Parece que ela é mais encorpada Aquela primeira armadura Parece que ela protege muito mais partes do corpo Mas, infelizmente, não foi lançado O Cavaleiro V1 EX até agora A gente não tem ainda Muitas informações sobre essas figuras, tá ok? Já está pra chegar também Como eu havia falado no início do vídeo A figura do Yoga Que é o próximo Cavaleiro de Bronze E do Touro, né? O Debaran de Touro Que eu já falei no outro vídeo também Está pra chegar aí Já foram mostradas as imagens Da figura final Como ficou, não é? Então, como vocês podem ver Eu montei a armadura Como eu falei pra vocês Com as peças quebradas, tá? E mesmo assim O brilho que traz na figura Pra ela ser cromada Ajuda bastante Ela fica muito bonita E a vantagem que tem Nos Cavaleiros de Bronze É que você pode montar O object e a figura E ter uma de cada lado Assim fica muito bacana Um do lado do outro Sem você ter a necessidade De comprar duas figuras Não é mesmo? Todas as peças que acompanham O blister Estão aí no object, tá? Tanto a armadura Que não é quebrada Quanto essa quebrada Vão todas as peças No personagem E agora na transição Entre o object E o personagem Com a armadura Vocês vão ver As peças que restaram E eu vou mostrar pra vocês Também as faces extras Tudo direitinho É mais para que vocês Contemplem o object De maneira individual E depois com o personagem O seia É bom frisar também Que todas as peças Têm um encaixe muito fácil Eu lembro que na época Que eu fiz o unboxing Se eu não me engano Do Shiryu De dragão Eu não consegui encaixar Muito bem o elmo Dele na cabeça Eu estava seguindo o manual Mas acabou saindo errado Inclusive Algumas pessoas perceberam E eu expliquei o motivo Depois eu só conferi Que eu tinha encaixado Uma parte do cabelo Errado Pois os encaixes Da figura X Quem tem Sabe que são perfeitos Não tem assim Peças que ficam caindo A não ser no seia Eu vou falar isso Para vocês Já na parte Que eu mostrar O personagem Tem a parte da frente Do cinto Que é bem frágil Eu não gosto muito Desse formato Acho que por isso Que a Bandai Resolviu mudar E fazer de uma maneira Diferente Esse encaixe do cinto Nos personagens Então eu acho Que para o object Já está bom Eu acho que está bem Caracterizada a figura Não tem muito o que falar Eu achei muito bacana Essa pintura frontal Que ele tem Que se você perceber Essa pedra que ele tem Vermelha no cinto É o mesmo vermelho Que está no olho Do object E isso deixa a figura Ainda mais bonita A vantagem desse object É que assim Você monta ele De uma maneira Muito mais rápida Se você reparar Com muito cuidado Vocês vão ver Que na parte frontal Nas patas frontais Do object Não vão peças De armadura É muito bacana A parte que vai Nos braços Da figura Estão na cauda E uma escondida Dentro do corpo Do object As ombreiras Estão ali Logo abaixo Das asas E somente Na parte de trás Que você coloca Ali a parte das pernas No object Também Então onde está trincado E tudo que você vê Trincado na figura Com exceção das asas Claro você pode encaixar No ceia também Claro você montar A versão Que você achar Mais bacana Eu lembro que No review do Shiryu Também eu montei Metade quebrado E metade Normal Eu acho bacana Às vezes Eu tenho diversas Figuras de bronze Que eu monto assim Então vai de cada um Usar a imaginação Você compra a figura E você pode montar Do jeitinho Que você achar melhor Porém Tomando todos os cuidados Para não deixar cair As peças Nem descascar Nem nada Tá ok? Então galera Vamos partir agora Para o review Do Seio O personagem principal Da série Cavaleiros do Zodíaco Vamos lá Bom galera Agora sim Vocês já estão vendo O Seiya de Pegas O personagem principal Dos Cavaleiros do Zodíaco Todo mundo sabe O seriado chama Sente Seiya Então tá aí O personagem Com a sua armadura Perfeitamente encaixada Como eu falei para vocês O único problema Dessa armadura É na parte frontal Do cinto Essa parte que vocês estão vendo Que é dourada Com a pedrinha vermelha Essa parte Ela é com aqueles Dois furinhos Que você encaixa Depois que você fecha O cinto Então Essa parte Especificamente Ela cai com uma certa facilidade Diferente dos Cavaleiros de Ouro Que é aquele encaixe Que você coloca Prendendo de cima Para baixo Mesmo Na frestinha frontal Do cinto Fica muito melhor Não cai com tanta facilidade Fora isso Todos os encaixes Da figura São perfeitos Principalmente Nas figuras Dos Cavaleiros de Bronze Tá faltando só o Yoga Agora que inclusive Ganhou uma pintura Muito bonita Vocês podem ver Que os encaixes São perfeitos E a figura Não fica devendo nada Para nenhum outro Cavaleiro Tá Mesmo na versão Clote antiga Já era bacana De se montar O Ex Só aperfeiçoou Isso daí Figura do Seiya Que já saiu Faz algum tempo Não é muito difícil De você encontrar Tá O Seiya Apesar de ser o personagem Principal Não é o personagem Que a galera Mais curte Dos Cavaleiros Do Zodíaco Eu particularmente Gosto muito Do Shiryu De Dragão E do Seiya De Pegas Por incrível Que pareça Porém O que eu prefiro Mais de todos eles É claro O Ik Porém O Ik Aparece em episódios Escolhidos a dedo Fica valendo Então A escolha Entre o Shiryu E o Seiya Para que todos vocês Saibam Os personagens Que eu mais gosto Da série Um outro detalhe Que é muito importante Eu falar Faz um tempinho Já que eu não falo É que as articulações Dos Cavaleiros Principalmente os de bronze Não mudou Vocês conseguem ver Claramente Que as posições Da figura São excelentes Eles não tem Nenhum problema Com articulação Pelo menos Eu não soube De nenhum Cavaleiro Que vem soltando Pernas Soltando braço Tá Você consegue fazer Diversas poses Eles tem mais de 20 pontos De articulação Lembrando que As poses Que eu faço Mais exageradas Vocês estão vendo Eu utilizo a base Dos Cavaleiros X Que é vendida Separadamente Mas ajuda bastante As figuras E só comentar Um fato interessante Com vocês Eu estava falando Com um amigo meu Essa semana Ele deixa montada Todas as figuras Que é a maneira Correta Eu vou falar Sobre isso Num futuro Ed Talks Com vocês Ele deixa tudo Montado Ele foi limpar Um Cavaleiro E só esbarrou Na estante Galera Foi um efeito Dominó De Cavaleiros Do Zodigo Um por cima Do outro Deu sorte Que não caiu No chão Por isso que eu falo Eles ficam em pé Sim Eu faço o unboxing E o review Em cima dessa base Que é de vidro Ela é super lisa Eles escorregam Sim Eles conseguem Alguns takes Vocês vão ver Que ele fica Assim em pé Também Mas é muito perigoso Deixar sem a base É muito perigoso Mesmo Você acabar Tendo uma dor de cabeça Se acontecer Um problema Como eu vi Lá Nesse meu amigo Então como eu falei Anteriormente Vocês vão ver Agora as faces Eu deixei separadas As faces Para mostrar para vocês O Seiya tem um rostinho Mais nervoso Tem a boquinha aberta E os olhos fechados Que já virou característica De todos os cavaleiros Vim com os olhos fechados Inclusive já aconteceu Da Bandai Mostrar um rosto Na divulgação da figura E a mesma não chegar Junto com a figura Ser infelizmente cortada Antes do lançamento Da mesma Realmente isso é muito chato Mas fora isso Eu acho que a qualidade Está muito bacana Os olhos das figuras Estão muito bem trabalhados Como vocês podem ver aí As demais mãos Vocês vão ver também Tudo no vídeo Como eu já sempre faço Para vocês Eu mostro as mãos De maneira separada Para que vocês Possam vê-las De melhor maneira E claro Que quem já conhece Cavaleiros do Zodíaco Sabe que as mãos Não mudam De uma figura Para outra As mãos são exatamente As mesmas Mudando claro A cor da armadura Do personagem respectivo Tá ok? Bom galera Eu acho que é isso Eu não tenho muito mais O que falar A semana que vem A gente tem finalmente Aqui no Brasil A estreia Houve uma pré-estreia Na terça-feira Que eu nem fiquei sabendo Fiquei muito chateado Por não ter sido divulgada Mas parece que foi Um evento fechado Somente para algumas pessoas Que ganharam o ingresso Para poder assistir E todo mundo que viu Inclusive estão evitando De postar na internet Muito bacana Isso daí Pelo menos Aonde eu acompanho Os fóruns que eu acompanho A galera evitou De postar Qualquer tipo de spoiler Sobre o filme Eu achei isso muito bacana A galera comentou Que gostou pra caramba Teve gente Os dubladores Estavam lá Na pré-estreia Foi um evento Muito bacana Eu infelizmente Não podia Se eu soubesse Eu teria ido Filmado Tinha feito um vídeo Legal pra vocês Eu não fiquei sabendo Infelizmente Tá Mas quem sabe Num próximo evento Assim né A gente nunca sabe Quando vai acontecer E eu ficar sabendo Com certeza Eu vou Tiro umas fotos Faço algumas filmagens Pra vocês Depois assistirem Aqui no canal Também O que eu posso dizer É que a minha empolgação Pro filme Está muito 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 alta Eu vou Com certeza Na quinta-feira Que as estreias Agora são de quinta-feira Dia 11 Estarei lá Já vou comprar Meu ingresso Agora na semana que vem Que já começa a vender Já vou comprar Pra ir na quinta-feira E vamos ver Eu vou dar minha opinião Com certeza Semana que vem Vou postar Cavaleiros do Zodíaco E volto a falar Sobre o filme Com vocês também Então se você ainda Não curtiu a página Lá do Facebook Curtam aí O link tá na descrição Do vídeo Basta você entrar lá Dar uma curtida na página Vai ficar por dentro Das novidades Pode me perguntar Coisa lá também Eu faço posts Dos filmes Que eu vou assistir Comento muitas vezes Com a galera Quando tem assim Uma galera Que vai assistir Em quantidade Então vale a pena Essa comunicação extra Que a gente tem Além daqui do Youtube Claro que eu respondo A maioria dos comentários A gente pode estar conversando Via a página do canal No Facebook Também Tá ok? Então se você gostou Desse vídeo Galera eu agradeço muito Deixa aí o seu like Se você quiser Tá bom? Se você gostou demais Pode favoritar também E se você está vendo Esse vídeo pela primeira vez Se inscreva aí no canal Que você vai ser muito bem-vindo E com certeza Eu vou procurar responder Todas as suas dúvidas Até quando eu conseguir Galera Eu sinto muito Eu sempre falo isso Que as vezes Eu não respondo Alguns comentários Porque Não dá tempo Mas sempre que chega Um comentário muito igual Ou quando chega Muitas perguntas parecidas Eu respondo pra vocês Em vídeo Tá bom? Um forte abraço A todos vocês Um ótimo final de semana Vamos iniciar a segunda-feira Muito bem Essa semana Pra gente já se preparar Pra quinta-feira Que não tem vídeo No canal de quinta Então Vai estar todo mundo Tranquilo Pra assistir o Cavaleiros do Zodíaco Então vamos começar A segunda-feira Pra valer aí Contando cada hora Cada segundo Pra gente conseguir assistir O filme dos Cavaleiros do Zodíaco E espero que seja realmente Isso que a galera Tá falando Com certeza É um ótimo filme Apesar das alterações Que fizeram Tem gente que As vezes eu acho Que é por puro preconceito Que não gosta Quando muda um personagem Ah, porque mudaram o escorpião Agora ele é uma mulher Não importa Não importa Que a gente vai assistir Vai ver E depois que assistir Dá opinião Se a galera não gostar Ela vai falar Poxa, não gostei E vamos respeitar a opinião De quem não gostou Pelo menos A galera que eu conheço Que é fanática Curtidez Da década de 80 Cavaleiros do Zodíaco Todos eles têm gostado E aprovado Então Eu acho que Cavaleiros do Zodíaco Realmente deve estar muito bom Inclusive entrevistas Com os dubladores Só me deixam mais empolgado Ok? Bom, então eu acho que agora sim Um grande abraço A todos vocês E até mais Peace